Entrar em forma e estar de bem com a vida. Hoje muitas pessoas buscam nas academias o apoio de profissionais. Com certeza tem que ter o apoio do educador físico. É importante, pois evita que o aluno faça exercício dispersadamente e de forma incorreta, ocasionando lesões e prejudicando a saúde. Para termos um bom êxito em relação à qualidade de vida, é sempre importante um acompanhamento nutricional sem contar com a associação da atividade física. E nada melhor do que um educador físico para trabalhar junto conosco, porque somos nutricionistas. O educador físico passa a ser peça fundamental na preparação da boa forma. O educador físico tem um papel fundamental na orientação de pessoas que querem praticar atividade física. No caso, você tentar praticar atividade física sem orientação, corre-se você se lesionar ou ter algum problema sério de saúde, acarretando problemas ainda maiores do que se você não praticar atividade física. Hoje, o profissional de educação física tem, ele é de exceção e importância na atividade de pessoas sedentárias ou até mesmo atletas, né? Nível mais elevado. Justamente para conduzir a prática, a execução perfeita de exercícios, desde a questão do alongamento ou a questão do exercício em si. Seguindo as principais orientações, seja em academia ou locais adequados para o esporte, o educador físico sempre dá as principais dicas para o aluno. A importância do profissional nesses setores é de suma importância, até para a prática bem executada de cada exercício. Nas praças, principalmente, já que é um espaço aberto, onde as pessoas acabam não realizando a questão do exercício corretamente. Então, o profissional está lá justamente para garantir a execução correta desses exercícios. É importante que o governo do poder público atente a essa questão de colocar educadores físicos nesses locais que tem muitas pessoas praticando atividade física de forma errada, correndo o risco de lesões e outros problemas de saúde. 1º de setembro é considerado o dia do educador físico e hoje, aqui no Parque Potecabana, a partir das 18 horas, tem um evento. É educação física por amor. Esse evento tem o objetivo de oferecer um leque de possibilidades de profissionais que existem aqui em Teresina para a população. Um evento destinado a estudantes de educação física, a profissionais e a população teresinense em geral, que é adepta à prática de exercício físico. A gente vai estar comemorando o dia do profissional de educação física e para todo mundo que gosta de atividade física, de movimento, você que gosta de movimentar sempre, venha, vai ter muita atividade física. Malhar, suar, correr, em todos esses quesitos, o profissional de educação física sempre passa a ser uma peça fundamental na boa forma e principalmente na saúde. Música Música Música